Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca NBS. É uma banca que dificilmente a gente encontra provas disponíveis na internet, mas com a ajuda de alguns alunos a gente conseguiu essas provas e separamos cinco questões que abordam temas tanto da licenciatura como do bacharelado para comentarmos aqui e entender um pouquinho o perfil dessa banca. Então antes de iniciar, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e se tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos ebooks como também sobre o nosso curso online da preparação à aprovação. Então sem mais delongas, vamos para as questões. Primeira questão, a questão sobre LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida popularmente pela sigla LDB, que é a Lei Federal 9394 de 96, em seu artigo 1º, estabelece que é a educação escolar. Então o primeiro item, é dever da família e do Estado e será por eles disciplinada. Então quando a gente fala de LDB, ela de fato traz que a educação é dever da família e do Estado, mas apenas no segundo artigo, no artigo 2º, mas ela não é disciplinada pela família e pelo Estado. A educação é disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases, a própria LDB. Então a alternativa 1, a afirmativa 1, na verdade, está falsa, porque a educação não é disciplinada pela família e pelo Estado, e sim pela própria lei, pela própria LDB. Item 1, então, falso. Item 2, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Perfeito, quando a gente vê os parágrafos do artigo 1º, de fato, a gente percebe que a educação escolar deverá estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. E item 3, se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, também perfeito. Então temos a afirmativa 1, falsa, e a afirmativa 2 e 3, verdadeiras. A alternativa B, então, é a correta dessa primeira questão. Lembrando que em questão desse tipo, quando tiver certeza de determinado item, já dá uma olhada nessas alternativas para ir eliminando e aumentar a sua probabilidade de ganhar a questão. Segunda questão. A educação física escolar deve dar oportunidade a todos os alunos para que desenvolvam suas potencialidades de forma democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos. Neste sentido, podemos dizer que são componentes da aptidão física relacionada à saúde dos alunos. Então, isso é uma questão clássica sobre aptidão física. E, apesar de serem provas, teoricamente, apenas da licenciatura, ela traz conteúdos que, teoricamente, são mais voltados para o bacharelado. Então, reforço, mais uma vez, a importância de que, mesmo que eu vá fazer apenas com cursos da licenciatura, eu tenha uma noção geral sobre os temas do bacharelado e vice-versa. Essa é uma questão típica sobre aptidão física, e, às vezes, a gente deixa de estudar esses temas, acreditando que vai cair apenas temas voltados para a licenciatura. Quando, na verdade, é um tema extremamente simples, que a gente consegue aprender de forma rápida e que pode nos garantir uma questão de forma bem fácil. Então, quando a gente fala de aptidão física relacionada à saúde, nós temos alguns componentes. São eles a força, flexibilidade, a resistência muscular, a aptidão cardiorrespiratória e a composição corporal. Esses são os itens, os fatores da aptidão física relacionada à saúde. Quando a gente fala de velocidade, potência, equilíbrio, agilidade, todos esses são componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. A aptidão física relacionada à saúde se resume à força e resistência muscular, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e composição corporal. Então, vamos para essas alternativas. Na primeira alternativa, tem força e agilidade. Agilidade é da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Na alternativa B, a velocidade, que é aptidão física relacionada ao desempenho. Na alternativa C, equilíbrio, torna a alternativa falsa. E a alternativa D, que é a correta, composição corporal e resistência aeróbica. Então, segunda questão, de fato, a alternativa D é a correta. Terceira questão. Considerando os conceitos acerca da sinesiologia e sua aplicabilidade, analise o que se afirma abaixo, assinalando V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Então, questão clássica sobre anatomia e sinesiologia. Item 1. O movimento de abdução afasta o segmento da linha média do corpo. Perfeito. Essa é a definição de abdução. E no item 2, ele fala que o movimento de adução aproxima o segmento da linha média do corpo. Então, de fato, definição de abdução é o afastamento do segmento da linha média do corpo e a adução é essa aproximação. Esses conceitos fundamentais você pode encontrar no nosso e-book de conceitos fundamentais, onde a gente trabalha mais de 100 conceitos que podem ser utilizados como pontos-chave da questão ou cobrados de forma direta, como é esse caso dessa questão. Então, se você tiver interesse, a gente tem esse e-book de conceitos fundamentais, trazendo os principais conceitos da fisiologia, da anatomia, da educação física escolar e as suas definições para ser um material de consulta para que a gente consiga estudar de forma mais direcionada. Então, fica a dica caso tenha interesse. O movimento de rotação interna afasta o segmento da linha média do corpo. Essa, na verdade, é a definição de abdução. A rotação interna, ela traria a face do membro, do segmento, em direção à linha média do corpo. Ela não afasta nem aproxima o segmento. Ela gira a face do segmento. Então, na rotação interna, a face vai virar para a linha média, enquanto na rotação externa, a face do segmento vai se afastar da linha média. Então, item 3 é falso. E item 4, para fechar, o movimento de circundução é um movimento em forma de cone, no qual o vértice do cone é a articulação e a base é a imagem formada pela extremidade distal do segmento. Perfeito! Um exemplo clássico disso é a nossa articulação do ombro. O vértice do cone seria, de fato, a articulação do ombro e o movimento de circundução é formada, a base é formada por esse movimento na extremidade distal do segmento. Então, quando a gente faz uma circundução do ombro, a gente tem um cone, a gente forma um cone, onde o vértice é a articulação e a base é a imagem formada pelo segmento distal, no caso, a nossa mão. Então, quarto item verdadeiro, temos então V, V, F, V. Nesse caso, terceira questão, alternativa C, é a correta. Quarta questão, acerca das regras de um jogo de vôleibol, é correto afirmar que? Então, é interessante também a gente estar sempre a par das principais regras do vôlei, do basquete, do handball e do futsal, porque apesar de serem muitas regras, a gente pode encontrar algumas que são mais recorrentes, algumas que caem mais. Então, no vôlei, regras do líbero, quantidade de jogadores, pontuação, dimensões da quadra, mesma coisa no handball, no futsal, no basquete. Pontuação, quantidade de jogadores, dimensões de quadra, são normalmente as regras, as principais regras mais cobradas dos esportes. Então, nesse caso, vamos tratar especificamente do vôleibol. Na alternativa A, ele fala que as equipes são orientadas por um técnico e devem ter ainda 4 jogadores substitutos, quando, na verdade, no jogo do vôleibol, são 6 jogadores em quadra, de fato orientadas por um técnico, mas pode ter até 6 jogadores substitutos, se não apenas 4. E tem A falsa por conta disso. Perfeito, essa é a alternativa correta. Nas regras só oficiais do vôleibol, nós temos 2 juízes, 1 anotador e 4 fiscais de linha, um em cada canto da quadra. Apesar de que, em algumas partidas de nível mais baixo, em campeonatos municipais, por exemplo, a gente pode ter apenas 2 fiscais de linha, 1 em cada ponta, não os 4. A gente pode ter 2, que cada um vai ficar responsável por 2 pontas da quadra, vamos dizer assim. Mas, de fato, a alternativa B é correta, já que isso se refere às regras oficiais do vôleibol. Alternativa C, ele é jogado por 2 equipes, compostas por 10 jogadores, cada uma, quando, na verdade, são 6 em quadra, ou I mais 6 no banco. Então, a alternativa C é errada por causa do número 10 e a alternativa D é errada por conta do número 8, quando, na verdade, seriam 6 em quadra e 6 no banco de reservas. Então, quarta questão, item B, é o correto. E vamos para a quinta e última questão, a questão sobre a educação física adaptada, a educação física especial. Dentro da educação física escolar, os processos de ensino e aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões. Cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, relação interpessoal e inserção social. Neste sentido, cabe assinalar que os alunos portadores de deficiências físicas não podem ser privados das aulas de educação física. Considerando esses aspectos, ao que tange a educação física adaptada para pessoas com necessidades especiais, analise o que se afirma abaixo. Inclusive, a educação física adaptada e esportes adaptados é uma das nossas aulas do nosso curso online. Então, se você tiver interesse, tem mais informações aqui no link da nossa descrição desse vídeo. Então, vamos lá analisar os itens. Perfeito. De fato, a educação física adaptada tem todo esse caráter de além da vivência da cultura corporal, a gente também tem a inserção do indivíduo, a inclusão do indivíduo em seu grupo escolar. Então, item 1, verdadeiro. Item 2. As práticas educacionais promovidas dentro da escola, dentro da educação física na escola, voltada para pessoas com necessidades especiais, referem-se apenas ao processo de atuação docente, com planejamento, visando atender às necessidades dos alunos, não se constituindo em significativa participação de crianças e jovens em jogos e danças adequados às suas possibilidades. Item falso justamente porque a ideia da educação física adaptada lá na escola é buscar atender às necessidades dos alunos e buscar essa inclusão, que, de fato, todos possam participar das atividades propostas pelo professor. Então, de fato, há uma inclusão onde todos serão contemplados, senão apenas a necessidade de alguns alunos sem a participação dessas crianças e jovens. Então, item 2, falso, justamente por conta disso. Já temos item 1, verdadeiro. Item 2, falso. Item 2, falso. Item 3. Sua correta aplicação compreende técnicas, métodos e formas de organização que podem ser aplicadas em atividades com indivíduos com necessidade especial, Assim, garantidas as condições de segurança, o professor pode fazer adaptações, criar situações de modo a possibilitar a participação dos alunos especiais. Perfeito. Item 3 também é correto. E aí, um ponto fundamental é garantir as condições de segurança. Obviamente, o professor vai sempre tentar fazer as adaptações necessárias, buscar incluir todos os alunos, mas sempre respeitando e garantindo as condições de segurança. Item 3 também é verdadeiro. Temos, então, item 1 e 3 verdadeiros. Item 2, falso. Nesse caso, a alternativa A é a correta. E com isso, finalizamos a nossa breve aula sobre a banca NBS. Lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Lá no link você vai encontrar as informações tanto sobre os nossos ebooks como também do nosso curso online. Segue a gente no Instagram, arroba concursocdfísica, que a gente sempre posta diversos materiais de preparação. E se quiser, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba concursocdfísica.com Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.